E Marte na casa 5, hein? Como é que funciona? Olá queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui contar pra vocês Como funciona Marte, o planeta da ação, da assertividade, da agressividade, da paixão Na casa 5, dos amores, dos romances, das pessoas queridas Se você é novo por aqui, dá uma olhada nos meus vídeos, vê se você gosta do conteúdo Se gostar, se inscreve no canal e ativa as notificações Eu publico uma média de 3 a 5 vídeos por semana E a gente tem também vídeos com previsões, eclipses, lunações Que eu acho que você vai gostar Quero te convidar também pra visitar a minha página no Instagram Arroba Márcia Fervienza Aonde eu publico dicas diárias sobre o céu do dia todos os dias E quero te convidar pra visitar a minha página br.márciafervienza.com Onde você tem blogs com conteúdo de astrologia pra ler Você pode agendar atendimento comigo Você pode se inscrever nos meus cursos, comprar meus produtos de astrologia É mais um canal pra gente estar conectado Se você é totalmente novo na astrologia Quero te convidar pra dar uma olhada nos primeiros minutos De Marte na Casa 1 Do vídeo de Marte na Casa 1 Porque ali eu conto um pouco Sobre como funciona a energia de Marte no mapa natal Se você quiser se aprofundar no tema da Casa da Casa 5 Eu tenho um vídeo que fala só sobre ela Vou deixar o link aqui pra você E se você souber o signo que você tem o seu Marte no mapa natal Dá uma olhada na minha playlist de Marte nos signos Porque lá você vai aprender Você vai poder se conhecer melhor E conhecer melhor essa pessoa Que talvez seja a motivação pra você estar aqui assistindo esse vídeo Agora sim vamos falar sobre Marte na Casa 5 Gente Casa 5 Ela é uma casa que fala de amor De romance, de vida social Das pessoas que são próximas a gente Né? E de jogos também De apostas, cassino, bingo É Casa 5 isso, né? Fala dos nossos prazeres E Marte é competitivo O que vocês acham que acontece Quando Marte está na nossa Casa 5 natal? Perder é todo um tema pra gente, né? A gente não é muito bom que essa coisa de perder não Sabe? Da mesma maneira que Marte na Casa 1 Toma riscos não calculados Marte na Casa 5 também vai fazer isso E ele vai fazer isso em relação aos assuntos da Casa 5 Em relação a amor Em relação a sexo Em relação a relacionamentos Em relação a apostas Então, esse Marte Ele é o conquistador nato É o Dom Juan Se a Vênus na 5 Ela está muito ocupada com o jogo de sedução Mas uma vez que ela seduza Ela pode abandonar o jogo sem chegar aos finalmentes O Marte na 5 Ele está ocupado com a conquista de fato Meu amor Se ele vai te conquistar e ficar com você uma vez E vai esquecer de você É outra história Mas pelo menos ele vai ter você uma ou quantas vezes ele quiser ter Ele é um conquistador É apaixonado Impetuoso É um amante Audacioso É uma pessoa que gosta Da competição De jogos competitivos Seja no amor Seja jogos na vida Seja no que for Essa pessoa Ela é uma pessoa dada A jogos competitivos Que vai apostar alto E que vai Sempre lutar Para mostrar Que é o maior Que é o melhor E que é capaz de fazer qualquer coisa Que ele se propõe a fazer Se Marte é o princípio da afirmação egóica Do Sol E ele está na casa 5 Que é a casa do ego Imagina Não conseguir alguma coisa Ao que ele se propõe Nessa casa Para ele É uma ferida Egóica Importante Então Ele não vai medir esforços Nem sacrifícios Para chegar ali Aonde ele quer chegar Ele vai querer afirmar Os seus interesses pessoais Ele vai ser autônomo Ele vai ser independente E ele vai arriscar tudo No amor No jogo Nos relacionamentos mais próximos Ele vai arriscar tudo Essa é a pessoa que efetivamente Pode ser sim A alma da festa A casa 5 é uma casa social É uma casa sociável É uma casa de festa Então essa pessoa Ela tem essa alegria De viver Esse gosto Pela vida É uma pessoa Marte está associada Ao elemento fogo Então ela é uma pessoa Que naturalmente E a casa 5 Também está associada Ao elemento fogo Então ela é uma pessoa Que naturalmente Ela é fogosa Ela é apaixonada Ela é apaixonada Por aquilo Que envolve Que a envolve Que envolve No qual ela se envolve Egoicamente Então Ela é uma pessoa Que ela vai ser Muito apaixonada Em tudo que ela se propuser A fazer Muito apaixonada Em relação As pessoas mais próximas Muito apaixonada Muito fogosa E apaixonada E interessada Numa situação De diversão Ou de festa Em relação Aos próprios prazeres É uma pessoa Que ela é líder Natural nos grupos Ela naturalmente Atrai atenção Para si Quando ela está Entre os seres queridos Por causa daquela energia Dela Aquela vitalidade Dela que contagia Todo mundo E ele está sempre Disposto a fazer Uma nova conquista Por que não? Dificilmente você vai Pra cama Com Martina 5 Você vai dizer assim Nossa ele foi frio Gente Você pode uma vez só Você pode falar Que ele foi Ou ela Foi muito rápida Não respeitou Seus tempos Pode falar Que só focou nela Mas frio Você não vai poder dizer Que essa pessoa foi Porque frio Não é uma qualidade De Martina 5 E o lado negativo De Martina 5 Como é que funciona? Bom Pode ser uma pessoa Que com aquela coisa De eu não tenho medo De aposta nenhuma E eu tenho que ganhar A todo custo Eu posso botar Apostar tudo Numa jogada só Sem Obviamente Sempre com aquele toque marciano Sem Considerar as consequências Sem Ligar Pra como isso vai impactar Os outros Eu posso apostar Tudo que eu tenho Numa Numa situação só Numa relação só Numa conquista só Eu posso Com Martina 5 Eu posso ser uma pessoa De ficar me gabando Daquilo que eu fiz Eu deixei de fazer Especialmente As minhas vitórias Ele vai lembrar das vitórias As derrotas Ele não vai lembrar não Uma pessoa Que tem Ela adora jogar Mas ela não sabe perder Então toda vez Que ela perde Pode sair Uma confusão Pode sair Uma briga Pode sair Um estresse É É uma pessoa Que tem uma tendência Naturalmente Narcisista Ela vai se colocar Em primeiro lugar Ela vai colocar O prazer dela Em primeiro lugar As pessoas que ela ama Em primeiro lugar Mas não as pessoas São ali No erotismo Na sexualidade É algo sadomasor Ou masoquista Ou masoquista Beijo Beijo Tchau 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 Tchau